E aí galera, beleza? Aqui fala Cora e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô aqui de volta com mais um vídeo GTA Online aqui pra avisar pra vocês que essa semana aí essas corridas aqui do Rotary, do Easy Clássico e do RC aqui ó, elas estão com um triplo de XP e de dinheiro, cara. É uma muito bela oportunidade, é uma oportunidade muito boa pra você aí fazer bastante dinheiro e subir rápido de nível. E assim galera, eu dou uma dica pra vocês, eu não sei se vocês já chegaram a perceber no GTA aí, mas assim, as corridas normalmente sem esse bônus aí de XP, né? As corridas, quando tu dá mais de 4 minutos a corrida, uma corrida que dura mais de 4 minutos, tu ganha 5 mil de XP. E depois de, acho que, 6 ou 7 minutos de corrida dá um, acho que uns 6 mil e pouco, 7 mil de dinheiro, né? Corridas acima de 4 minutos dá 5 mil de dinheiro e acima de 6, 7 minutos dá uns 6 mil e pouco, 7 mil de dinheiro aí. Então, né, se vocês forem fazer esses serviços aí sozinhos, né? Tentem, se a corrida não der mais de 4 ou 5 minutos aí, espera, né? Para o carro aí, espera e tenta dar esses minutos aí, vocês vão ganhar muito mais dinheiro e muito mais XP aí. Tentem, se a corrida não der mais de 4 minutos, né?